Nós decidimos morar ao lado da plataforma de lançamento, um dos monumentos mais fortes do jogo. Eu já vou começando o trabalho na nossa base Foguete até o pessoal chegar. Hello, Kuti Kuti! Olá! Welcome! Sejam todos muito bem-vindos, obrigado. Aí, 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 quase no jeito, velho. Essa é a nossa base. Tá ficando big. Lar, doce lar. Saímos pra formar componente na plataforma. Esse monumento tem caixa em todos os cantos. Em menos de 20 minutos, conseguimos uma mesa 2 e craftamos pistola. Em seguida, fomos farmar pra crescer a base. Nossa. Putz, choker. Ah. O terreno aqui tá meio zoado, hein? É, eu pensei nisso. Caraca, velho. Mas, tipo, mano, foi muito no... Nossa, velho. Foi no limite, né? Sim, mano. Mas deu, pô? Ai, aqui não vai dar. Mano, é. O melhor vai ser a gente mudar a base mesmo, hein, cara? Encontrar um terreno plano suficiente não é uma tarefa fácil. Decidimos começar o projeto de novo ao lado. Caraca, mas que... Nossa, aqui também não deu, velho. É ruim, né? Achar um lugar muito plano. Caraca, sim, mano. Aí, perfeito. É, aqui deu, perfeito. Essa é a base do nosso foguete. No centro será a base principal e ao redor vamos colocar armas e camas pra defender um possível ataque. Ah, eu morri. Três caras de revolta. Eu vi, eu vi. Ah, o outro... Ah, o cara tá indo pro drop. Peito, peito, peito. Pelado pegou o drop. Pegou o drop, tá correndo. Eu matei, eu matei. Tá correndo pra mim, não. Tá aqui, tá aqui. Tá correndo, Juninho. Tá na pedra. Ah, eu vou matar ele. Muito, muito. Pega aí, Juninho, pega aí, Juninho. Thompson e SMG também. Nice. Perfeito. E peido, buspeido ainda. Aí, ó. Ah, nem vi esse drop, cara. Eu também não vi não, pô. Tava indo reto ali, não vi. Tá maluco. Desceu o metrozinho ali. Caraca. O cara chegando, o cara chegando na launcher. Por onde? Ó, 120. Tá vendo, tá vendo? Pelo E, pelo E. Tá de rezação, hein, se bater em casa, né? São dois, pelo menos. Tá doizinho. Deixa eles puxar. Ih, tem um colado aqui já na dona do verde, Juninho. Tá, tá. Me puxaram, mas, Juninho. Não encosta, hein. Batei esse aqui, Shocker. Três hit no rezação. Tá, vi. São dois ali. Mais da antena, Juninho. Dois e mais da antena. Batei outro. Tem mais um só. Morto, morto. God. Chega. O que nós não imaginávamos é que era só metade do time deles. São três, eu acho. Três, três. Eles estão vendo pra cá? Não, não. Estão vendo. Estão vendo, estão vendo, estão vendo, estão vendo, estão vendo. A montanha? Estão aqui, é, estão aqui na minha frente, nessa pedra. É, 70. Estão as pedras aí, na sua frente, Juninho. Sim. Estão indo pela direita e embaixo, Juninho. Vivi, estão todos indo pela direita. Eu acho que a base deles é aqui. P2 atrás. Três, peito. Mandei muito hit lá em cima. P2 atrás, só uma HS, dois, peito. Mato o da base ali, só consegue? Tu derrubou ele, não? Não, tá com dois nida. Não, estão na base ali. Base de perto. Tá, subir ele não, vai. Tu matou isso aí, Mandei? Não, sei. Sarr também. Eu acho que não. Vou voltar com vocês aqui, peraí. Miei muito, Marlon. P3, são. Sumbi, costa, sumi, costa. Marlon, dá launch, dá launch, galera. Dá launch, são quatro caras aí, cinco, eu acho. Ah, Sarr, Sarr, costa também. Ah, é muito cara. É, os caras voltaram forte, pô. Nossa, morrer. Mano, é muito, é muito, é muito. É, eles tão tão embaçando. Minto embaixo e mais um da launch. O da launch foi muito atrasado, velho. Esse é o começo de uma guerra. O time mais forte vai sobreviver. Voltei pra base, grafitei uma Thompson e fomos atrás dos cartões. Ó, escutei. Acho que tem cara. Tem cara aqui. Tem cara. Volando, ó. Fazendo cartão, será? Hum, nós precisamos, hein? Nossa, se nós pegar ele fazendo cartão aqui, já era. Toma o bico. Sarr, Sarr, tomei, Red. Tomou de vida, Jani. Não vejo, não vejo, não vejo. Ai, tô vendo que eu morri. Tome. Matei um. Ô, Jani. Matei outro. Fui 10 de vida. Só derrubei os dois, velho. Nossa, o cara não tem cura, velho. Só tem mais esse último Sarr aí, mano. Cara, pinei, pinei, mas matei. Retroja nenhum. Tá subindo um? Subi esse cara, eu pego. Tá subindo. Tô vendo. Embaide T, junho de vida. Matei, matei, matei. Boa, nice. Got. Tem mais, eu acho, ó. Tem, tem, tem. Esse aí era cocar. Resolve. Matei. Boa. Boa, boa, boa. Vou pegar a cover, mãe. Pega aí, mané. Nossa, farmadinho. Sarp é dois. Lute aí, mané. Eu vou lutear um. É, arco. Ai, fomei na cara. Eu acho que tem mais. Boa. Ah, tem mais aí. Certo. Boa. Tá, tô com procura agora. Tem muito luxo do cara aqui, guys. Muito luxo aqui também. Boa. Não, tô com luxo vazio. É em vocês, tio? É, é boi. Achei, mano. Desculpa. Aerobot, aerobot. Falei em mim. Sarp também é nóis? Ah, sim. Dei três hits no cara ali no 190. É um Krozo, eu acho. É, tá muito meado. Peguei metade do loot aqui. Dei mais dois hits nele ali. Eu acho que eu matei o Krozo. Tá, já posso ir embora já. Então bora. Também, também. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, chão. Você foi por baixo aqui. Enquanto os meninos farmavam a plataforma de lançamento com o cartão vermelho, eu continuei trabalhando no foguete. Música Em base de piroca, cara. É um míssil, cara. Piroca o quê, cara? Já atacar Jack? Tô. Picareta? Não, aí tem que pegar. Peguei uma... Então tá, peguei. Peguei uma picareta? Tô fechando, hein? Tô meio da base, velho. Nossa, tava longe. Morreu? Morreu, mãe. Não, não, não. Não, não, tá no rouco. Dei uma sorte. Dei duas, velho. Acho que ele não te luchou, mãe. Não, deve ter luchado não, pô. Abriu a porta. Fugiu. Ah, eu tinha matado ele. Matei de novo. Ué, atirei. Ficou card logo. Dei duas. Matei de novo. Morto. E tem mais uma aí pra baixo, que eu não vi de que que tá. O carinha tá no rouco aqui. Lá dentro não é basta. Matei no rouco. Tem um embaixo de ti nessa negativa aí. Eu tinha matado, eu acho, não? Eram pelas, talvez? Ok, eu tô no rouco. Eram pelas, eram pelas. Tá, matou, matou. Ih, os caras moram aqui. Ó, dois em cima. Nossa, é muito cara essa base. Muita gente, né? Ua! Eita! O que é isso? Isso, Juni. Meu Deus! Matou, matou boa. Saiu embaixo, matei. Tô fazendo a rocha aqui. Que isso, cara? Eu posso formar uma madeirinha aqui. Eu tenho já um negócio aqui. Meu Deus, cara. Ó. Aca nas costas. O que é teu, Mine? Que isso? Ua! Que isso, mané? Cara, é louco, velho. Ele tá achando que vai matar. Cara, em cima de você, Mine. Em cima de você, Mine. Tá armado. Olha. Dois em cima de você, Mine. Acai em... Acai tirou no Mine. Mine vindo pra nós, Juni. De quatro. Nossa, cara tá doendo. Red. Red de novo. Nossa, errei, Shocker. Errei tudo. Guys, vamos ter que acolá, mano. Tem quatro caras em cima aí da montanha. Mine, vem, vem, mano. Tem os AK vindo aí da montanha agora. Tá, os caras de pistola ali. Vai tomar a costa de Akam. Tô vazando, tô vazando. Os caras de pistola ali, Juni. Mano, é assim que é a ideia desse cara aqui, Shocker. Tem, né? Olha lá, tá. Na costa. Chegaram. Vem, Mine. Já, não consegui. Olha lá na montanha. Que isso? Chegaram tudo. O cara é bom na mira. É, vamos recuar, Shocker. Espera, Juni. Estão vindo? Estão vindo. Guarda-loja na base aqui, vocês. Bota os coéca aí, Juni. Vou botar. Fazer mais bala e deixar ele no chat, Shocker. Vai querer dar tiro daqui da base? Vamos, vamos. Mas espera, espera. Espera eles ruxarem. Eles vão ruxar no meu shelter aqui. Tô vendo, tô vendo o AK. Já tá encostando ele? Eu vi. Calma aí, Mine. Não atira ainda. Espera ele encostar no shelter aqui. Tô esperando o Juni. Tá, Shocker. Quando você já... Sim, ele tá na pedra. 200. Ei, Man, please. I'm starting, Man. Tá colando o shelter. Colando. 140. Não, foi pro trilho. Foi pro trilho. Nossa, Juni. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Mano, deu muito isso. Bateu no TC. Embaixo do balão. Acabou o... Mata, manca, mata, manca, eu acho. Mata, não? Mateu outro. Boa, boa, boa. Acabou, será? Não, não tem mais, mais. Acabou, não. Falta dois. Matei outro. Matei, matei, matei. Boa, boa. Matou do muro, Shocker. Não. Tem, ó, no muro. Tem, ó, no muro. Tem, vai, do muro, no muro. Tô avançando. Tô dando o cover daqui a cima. Tá no muro, tá no muro. Batei, Juni. Matou, boa, boa, boa. Boa, boa. Tô chegando pra lutar. Acabou, meu Deus. Mano. Nossa, muito. Lutar rápido, lutar rápido. Tinha um aqui debaixo da... Ô, AK tomou muito, cara. Pega AK, pega AK, Juni. Mochila era para a queda. Tem... Tem um lata aí que eu matei. Do TC tu pegou aqui, né? Não, peguei do TC. Peguei do TC. Tem mais pra cá. Nossa, tem uma mochila aqui, pô. Nossa, velho. Peguei AK. Deu o baú aqui da frente. Só de pau pra dentro. Pegando a arte de mochila. Holy. Rapaz, eles roxaram, meu irmão. Nossa, olha aqui. Tome aqui, pô. Cara, peguei muita coisa, velho. Tem mais loot lá ainda. Ah, peguei. Vamos tomar raiva. Nossa, velho. Nesse jogo, as pessoas se dedicam ao máximo pra se vingar. É sinistro. Elas passam a noite inteira coletando recursos apenas pra atacar e destruir a base do adversário. Então, nós ficamos o resto da noite trabalhando no foguete, deixando ele cada vez mais forte. Com um turret nas entradas e vários pixels ao redor, essa base pode não parecer, mas é muito forte. Depois de finalizar a base, nós desconectamos pela noite. O que é isso? 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 É isso? O que 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 é isso? Joga lá, perfeito, Shocker Ninguém nunca achar, velho Daqui 100 anos alguém vai achar ela Shocker, tá indo, bomba Já mandou? Já mandei Tá chegando as bombas, Shocker Não sei se eu acertei Acertou Cadê, Júlio? Se perderam Tá vindo, Shocker, tá vindo pela Lausch Se perderam Não, eles vão se encontrar Tá tudo bem Não botou na nossa base, não, né Talvez Ah, Júlio, eu amo Acertou Acertou, acertou Abriu o mortudo Meu Deus Cara, deu mais Rapaz, não pegou tão bem, não, Shocker Tá bom Abriu o mercado, tá bom Bora, bora Ah, abriu uma porta aí, ó Ih, tamo dentro já Raidado online, notário Jeep, Jeep, Jeep Tá, Shocker, eu acho Nossa, Shocker Perfeito Não, né, GG Aham, GG Aí eu meio loot Peraí, peraí, peraí Eu acho que tá aberto aqui, Spine Não, tá dito, tá Nossa, temos companheirizinho Que é o Lio É o Lio, eles mesmo Não, eu acho que não Acho que o loot tá embaixo Eles são pobres também É, eles tão quebrados Menizinho no 770 Posou? Esse pau vai posar no roof, hein Vai, porque ele vai posar no roof, hein? Acho que vai posar no roof Não, não Ele bicou pra cá Ah, não, volta, volta Morou, morou Peraí, Shocker É, eu acho que o bala explosiu agora É, o bala explosiu Não, não Caim pra montar aí, menizinho Meu Deus, Shocker Esse loot tá em... Mano, não tá aqui não, Shocker Desceu, desceu, Oscar Tem sofrer Tem sofrer aqui, ó Mas tá faltando Descer é onde? Subir de novo Shocker, esse loot tá escondido Em algum lugar nessa base Nossa, achei um cara Com inventário de seringa aqui, véi Será que tem algum bunker? Olha isso aqui É, frega Cara, se a gente não achar o loot deles aqui A gente vai dar só pra grifar Tem que entrar nessa porta aí Aqui, nessa porta aqui Quatro rockets Simples? Dupla Ah, mas essa daí é a subida, não é? Eu acho que é blindada É Quatro, cinco rockets É blindada Tá aí, essa simples aqui Essa simples desce Manda aí, vai, o rocket Tem rocket? Tomando silenciado Acho que é da nossa base, mané Não, é da botanha do 110 É, o cara deixou do 7 É O cheiro do pau dele A raio do aqui é shocker? Tem duas portas de garagem aí, tá bolhado? É Esse é dos nossos rockets? É Tá na pedra aqui, já Onde o mané morreu Matei um Ah, deu umas baús aqui, mas não tem nada, gente Só tranqueira, pô Hum, tá Porque três, M2, L9 Tô, cair, shocker Tu achou a M2? Aham Tá, eu morri, eu morri Gostaram aqui, hein Meu Deus, véi Matei um e miei muito o AK, shocker Tá na direita de Havan E tem um aqui dentro Na direita da pedra Tá É contigo esse cara ali Tá, eu vou rocketar ele Cara, só não morre o da Hesley Tá, o cara da Hesley O fogo que morreu pra bolt, eu acho Ele tá aqui dentro Tá querendo subir Deixa o pessoal Deixa em cima, só Dez, matei ele Tá com vida Matei, matei Boa, boa, boa Acabou, acabou Tá, vou ficar aqui dentro ainda marcando Ah, cá, foi tu? Foi, foi Tá, tá Acho que tem que lançar Aqui, mané Aqui, ó O Juninho tava te andando Pega esse aqui, né Esse aqui é do Juninho Pegou M2 e L96? Não, não, tá aí Deixa pra tu ver Deixa eu pegar Ai, ai, ai Eu vou enciclar Eu vou enciclar Eu vou enciclar Ah, ele nem gastou tanto Só metade da vida L96 Achei que ele Queria gastar mais Até que não foi tanto Hum, tá Vou rider essa outra porta aqui Então, hein, shocker Tá, vê aí Mas eu preciso da rocket launch Tô levando Eu vou tacar sete aqui Meu Deus Aí Um, rapaz Tá aqui um Um, uh Ah, meu Deus Ah 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 Shocker, olha o baú de baixo Você viu Eu vi um baú de metal Nossa, nossa Nosso míssil vai ficar Nossa Nosso míssil vai ficar perfecto Vai ficar lindo, véi Ah, eu acho que isso foi Eles gastou tudo na gente De uma adugada Largar ele todo o rasinho Ah Dá os da montanha na direita aí, Juninho Tá, vi Meu Deus Tô uma tropa ali, véi Uh Uh, é um monte, Juninho Sim Que isso, cara Tá, tem um set de placa Eu tô errando tudo, shocker Um de vida Feito em um Um de branco Galera, se matei um Tem um pro lado Pro lado da launch, mané Eu sei Cima da pedra Ah, não, tá, não Cima da pedra Já tá lá lutando O cara que eu matei, véi Caraca, ele voltou mais rápido Que isso Tem uma né ali Tenta aí pra aí, Juninho Quero metalar esse bagulho aí Que eu tô achando que esses caras vão querer roquetar aqui, mano Beleza Vai, cheguei Matei outro Pode, Juninho Vai limpando aí que a gente sobe ali e cipar, véi Uhum A gente sobe ali e mostra, educa eles Vamos lá, quer educar eles? Então vamos Só metalar isso aqui Dei um feito Nossa, pegou tudo em mim Vamos educar eles agora Dei um feito de nada Preciso de seringa, shocker Tá aqui No baú do TC ali Vem aqui, ó Ah, boa Pra base não cair, né Pronto Aí, ó Perfeito Deixa da cor do míssil pra desligar Ó Aí, pô Aí, ó Essa aí ficou perfeita Essa aí ficou da boa, shocker Tá, eu acho que pode deixar, né O resto da divas Deixa a caminha aí pra ele ver o que aconteceu Ó Olha, que coisa legal, shocker Olha aí, ó Bem coloridinho Bem bonito Mas, shocker Não dá, não dá Aqui embaixo dá Ah, da escada É, porque igual tu fez ele do outro lado ali Acho que tem que ser nesse aqui, ó Aí, cara Aí, shocker Vem cá, vamos fechar a base deles Porque, mano A gente não vai ficar fazendo isso de raidar E pegar o luxo dos caras E não fechar a base, né Imagina, vem alguém aí E rouba a base deles Pronto Só que agora ninguém vai roubar a base deles PC aberto Tá louco Acho que dá pra fazer um running combi aqui também, né Bota uma escada aí, ó Pra ele subir na escotilha melhor Pra subir a escotilha É bom, ó Facilitar Ó, essa escada aqui é da boa Olha 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 o quanto mais facilitou a vida desse cara Até pra tirar a escotilha e seguir usando Sim, sim Mano Isso aqui é hype Olha que bonito que fica Vai ficar parecendo um passarinho Olha 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 aqui Que roubado, ó Olha o buraco Vai ser um rabo de um passarinho, pô Ai, shocker, velho Você não vale nada, shocker O outro que tá dormindo Como é que ele dormindo? Vai ser o primeiro alugado Aí ele vai ver Ah, não tomamos raid É, boa É, que total Aí, ó Cabeça de ovo O material que pegamos deles Terminamos de upar nosso foguete Essa, com certeza Foi uma das bases mais legais Que eu já fiz O criador dela é o Maverick Eu vou estar deixando o link do canal dele Aqui na descrição Se você der alguma ideia de base maluca Manda aí nos comentários Que eu vou fazer com certeza Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto